Se você fechar sua mão Eu não sei se ele vai querer fazer Eu tô vendo com ele ainda Que a gente vai fazer uma série de PVP E um episódio vai ser pra se fortalecer E o outro é pra, tipo O Jackson FPS tá com o diamante Eu vou lá e vou roubar ele na mesma hora Eu queria falar Esse vídeo mais é sobre o Marcelo MCP, que ele me chamou pra fazer uma série Sim, Marcelo Eu faço uma série com você Vou fazer também com o Jackson FPS E o João Luiz Pereira Então esse é o vlog de hoje Espero que tenha gostado Não se esqueça, Marcelo Eu vou fazer uma série com você E com o Jackson FPS Zueira Games E talvez com o Com o João Luiz Pereira Não sei se ele vai querer Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Valeu, falou e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri